Bom, em primeiro lugar, a constatação de que há um processo muito grande de transformação na própria estrutura social brasileira, porque quando nós falamos de classe média, da nova classe média, a classe C, nós estamos falando de quase 90 milhões de pessoas envolvidas num processo de mobilidade social, seja através do consumo, seja através da melhoria da educação, busca de empregos mais qualificados, de nível mais alto. Então, essa constatação de que não é uma sociedade estática, mas uma sociedade extremamente dinâmica, em que há um grupo muito grande de pessoas se habilitando, buscando se habilitar para uma situação melhor da vida. A antiga classe média, que nós denominamos, era uma porcentagem, era um grupo muito menor no conjunto da população. E ela, característicamente, era formada pelo emprego público, que são altos funcionários do setor público, pequenos negócios relativamente bem estabelecidos e um nível educacional em geral muito alto, porque era um grupo pequeno que vinha já de famílias com capital social maior. O que nós estamos vendo agora é diferente. São milhões, dezenas de milhões de pessoas, por isso nós tivemos que fazer um corte bastante baixo em termos de renda, a partir de um nível de renda relativamente baixo, as pessoas, através da economia estabilizada, do crédito que se tornou amplo, elas começam a consumir produtos que antes não consumiam e a aspirar a consumir ainda melhor, chegando mesmo a produtos de alto valor unitário, como até um automóvel atualmente, que cada vez mais classe média consome.